Geralmente, no Novo Testamento, o fermento é simbólico de maldade e corrupção. A ideia de algo pequeno que contamina algo maior, assim como o fermento leveda a massa de pão, a massa toda do pão. Neste contexto, Jesus se refere à incredulidade dos fariseus e heróides, porque eles insistiam que Jesus fizesse, desse um sinal para provar a sua autoridade divina. Jesus adverte os seus discípulos, mas eles pensam que é uma bronca, porque eles esqueceram de levar pão. Sabendo da conversa entre eles, Jesus faz aquela pergunta, então, Por que vocês estão discutindo sobre não terem o pão? Ainda não compreenderam? Nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Ele, então, daí traz a memória a eles as duas vezes que ele alimentou grandes multidões com apenas poucas migalhas de pão e de peixe. Jesus não estava preocupado com falta de pão. E os discípulos também não deveriam estar, eles haviam presenciado o milagre duas vezes. Mas a falta de pão era suficiente para os discípulos deixarem de crer. Jesus estava mais preocupado com a falta, com o coração duro deles, não com a falta de pão. Ele estava preocupado com a falta de impedimento dos seus discípulos. Jesus nos adverte contra a incredulidade, algo que afeta todos nós. Certamente, os fariseus e Herodes sofriam da incredulidade. Viram e ouviram a respeito de muitos milagres que Jesus havia feito. Mas, ao invés de crer naquilo que os olhos viram, naquilo que os ouvidos ouviram, eles continuavam pedindo algum outro sinal para convencê-los. O que mais eles queriam? A incredulidade era insuperável para eles. Mas, neste momento, Jesus está mais preocupado com seus discípulos. Os amigos chegados, pois estavam caindo na mesma armadilha. A incredulidade é algo sutil, pega aos poucos, imperceptivelmente. Um sinal não é suficiente para abrir os olhos e ouvidos espirituais de ninguém. Um sinal não traz mudança. Um sinal não nos transforma. É preciso de um milagre. Um milagre de transformação que vem pela fé, pelo ouvir. É um milagre para conseguirmos ouvir e enxergar. Interessentemente, próximo milagre, neste capítulo de Marcos 8, Jesus cura um homem cego. Continuando mais adiante no capítulo, após curar o cego e mandá-lo para casa, Jesus e seus discípulos dirigiram-se para outros povoados. E, no caminho, Jesus pergunta para ele, quem o povo diz que eu sou? E deram várias respostas. Então, Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que sou? É nessa altura que nós vemos que, pelo menos, um versículo viu. Os olhos dele foram abertos. Ele tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Pedro prontamente respondeu, Tu és o Cristo. Existem alguns momentos nas nossas vidas quando ouvimos claramente e quando enxergamos nitidamente. Isso acontece quando dependemos totalmente de Deus e cremos naquilo que Ele falou. E agimos de forma coerente. Confiamos completamente nele. E Ele, então, nos dá a paz e a segurança. Mas nós somos tão inconstantes que, pouco tempo depois, deixamos de depender em Deus e confiamos mais em nós mesmos. Ficamos ansiosas, perdemos a capacidade de ouvir e de enxergar bem. São nestas horas que nós pedimos um sinal. Deus, me mostre um sinal para confirmar o caminho em que nós estamos. E, então, nós somos igual os fariseus. E, então, nós somos igual os sinal para confirmar o caminho em que nós estamos.